Mais duas super ideias para você desenvolver a campanha Janeiro Branco na sua cidade. Veja bem, nós já fizemos tudo isso aqui em Uberlândia e foi muito legal. Aqui nós temos o Corpo de Bombeiros e nós já levamos a campanha para dentro do Corpo de Bombeiros. Mas não só o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar da sua cidade também. Você pode entrar em contato com os responsáveis pelo Corpo de Bombeiros, pode entrar em contato com os responsáveis pela Polícia Militar da sua cidade e organizar palestras, intervenções, bate-papo, discussões, debates com essa turma que também está afim de receber orientações em relação à psicoeducação, em relação à saúde mental e à saúde emocional. Outras instituições públicas também estão muito afim e sempre nos recebem de braços abertos, como, por exemplo, as prefeituras municipais e as suas repartições e também o próprio Ministério Público Federal, o Fórum da sua cidade, todas as instituições, aonde tem gente, elas estão afim de receber orientações. Agora, quer ver outra ideia que deu muito certo e sempre dá muito certo em várias cidades? Já fizemos em Uberlândia, já fizemos em Belo Horizonte, já fizemos em Maceió, aqui em todo o cruzamento das grandes avenidas deste imenso país, o Brasil. Está vendo? Nos cruzamentos, a gente pode ir falar com as pessoas no tempo do sinaleiro fechado. O sinaleiro está fechado, é possível a gente entregar uma fita, entregar um adesivo, entregar um balão para a criança no carro e trocar uma palavrinha de 30 segundos sobre a importância dos cuidados com a saúde mental e a saúde emocional. E a gente sabe que o trânsito é um espaço que as pessoas estão querendo também orientação, ajuda e dicas como ser mais saudável no mundo em que o trânsito está adoecendo todo mundo. Vale a pena!